Música Por que vir acompanhar o CID? Nossa, porque é muito emocionante, né? A pátria, a independência do nosso país e por isso que eu acompanho, mas é importante porque isso simboliza a nossa liberdade, a liberdade do povo brasileiro Eu acho legal também pela participação das Forças Armadas que eu também acho muito legal e, por um todo, é muito emocionante a gente tem um pouco mais brasileiro estando aqui e esse orgulho de ser brasileiro aumenta ainda mais ao participar desse desfile Música 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 Música